Olá pessoas, tudo bom? Lembrando que aqui, se você escolheu outra opção, vai liberar outro mapa, tá? Vambora! All Brown Woods Inspirado no All Browns do... Do Senhor dos Anéis, né? Claramente Vem cá, Nelly A gata tá revoltada comigo hoje Amanhã são os dois episódios que faltou de Shining Force, tá gente? Me lembro de aparecer viva Ah, tá Tá explicado Quer deixar a outra entrar Então entra uma vez Tinha que deixar a porta aberta, porque, né? As duas estão brincando ali Aqui é a vela do Zerfo Esse soft é... Vai com calma A trilha dessa parte ficou mal feita, porque deu um pulo ali, ficou... Deu um pulo de... Da trilha recomeçando Onde eu não tenho feito essa quest aqui? Tolos Agora vem o Roger Acho que essa quest eu não fiz, eu fiz a outra Então, dependendo do que você colocou na resposta na última parte lá Ele vai ter uma... Os acontecimentos são diferentes Roger Roger, 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 Roger Roger, 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 Roger Enemy hatch do... The other hatch Beleza É... Equipe Cadê... Nós Hpd tá muito baixo, velho O Ciclone que é em área O Ciclone... O Ciclone... O Ciclone... O Ciclone... O Ciclone... O Ciclone... Não tem muito o que fazer Beleza O objetivo, tá? É... Proteger... Cadê? Aqui, ó... Os caras não podem chegar aqui Então, como a gente vai fazer Tá? O nosso personagem que tem melhor... É... Chances de sobreviver ali Tá? É o... Ou o Lahairi Ou o Guiles Mas a gente vai deixar o Lahairi porque ele anda... Ele é lento Tá? Tá... Aqui... A gente vai pôr o Guiles Deu Guiles, Guiles... Pra ele já tentar levar uma galera Certo? Aqui... Nós vamos pôr... Caramba... Vai, vai, vai... O Sakururu... Certo? Só um minuto Beleza Continuando aqui, né? Tinha que resolver um negocinho aqui Então, aqui... Né? O... O problema é isso aqui, ó Tem que colocar ele aqui O arqueiro aqui Certo? O arqueiro vai... Vai tentar solucionar o problema do Ghost E por último O Cole, tá? Qual que é o... O rolê? Tá? Aqui... Peraí Eu vou fazer um negócio Que talvez dê... Dê ruim Tá? Talvez Vou trocar... O Guiles e o Cole de lugar Por quê? Porque aqui tá o... O... Meu Deus, tá difícil Ah, tô no lugar errado Aqui tá o Roger Então pode ser que dê ruim, entendeu? Beleza Ó Aqui Por que que é meio problemático Essa missão aqui Tá? Vocês tão vendo ali onde tem um coisa Mas olha onde tem outro... Outro bagulho Tá? Então Isso é um problema Ok? Esse mapa tem quatro lugares Entendeu? Leite armor Né? Armadura de placa Mas ele não tem aquela galera De recubrir Então já facilita bastante a vida Né? Nós temos o nosso amigo Archer O emissário dos Gorgonoids Pra quem não... Não manda essa referência Hip Triste Aê Pegamos uns 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 50 com ele Beleza Beleza O mago aqui, tá? O mago Eu vou subir com ele Por um detalhe, tá? É bom Que o mago Fique ali pra curar a galera Porque a gente precisa de healers, né? Então Vambora Tô em Etna E aí vai faltar só o último lá embaixo Esse último lá embaixo É treta, tá? Tem que pegar É ruim que pegar Então Vocês já sabem o ritual Como eu disse O colo é bem útil Normalmente com o jeito que eu montei ele ali Pra ele ficar Né? Meio quebradinho Em questão de crítico Nossa, eu tô com uns 5% de chance Não teria um negócio desse Então Qual que é o O O O truque aqui, tá? Porque Você vai ver Que vários desses bichos aqui Eles vão Vão tentar chegar lá Certo? Vão tentar chegar no lugar e tal Então A gente vai matar Aqueles que Que é problemático O bicho chegar lá Tipo esse Esse maguinho aqui Entendeu? Entendeu? Beleza Então aqui A gente tem que matar Três inimigos E Vulvoado Né? Pra frente Então O arqueirinho A gente vai voltar com ele E adiante A gente vai pra frente Os inimigos Vão vir pra cima Tá? Então A melhor opção Que a gente tem É ir Curando Os personagens Que for necessário E Mantendo o hit Pros caras não avançar A pior parte É o seguinte Tá vendo aquele esqueletinho ali Ele é o ideal Da gente Deixar Sabe Paradão Por quê? Porque Ele tem bastante efeito Então ele não vai morrer Num golpe Nem de contra-ataque Nem nada E os magos São muito chatos Aqui A gente vai andando E batendo Andando e batendo Com o tosse O problema Quando se contesta Tome, gelo Geles Devia ter transformado pra poder andar Meu Deus, o bicho ficou com um de vida Não acredito no negócio disso Tome 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 Vocês estão vendo que o... O Larray dá muito dano, né? Então, pra gente não ganhar antes do que a gente quer, a gente vai trocar. A gente vai deixar o outro na frente ali. Pra que a gente pegar aqui o que a gente quer. E termo. Não sei se vai dar tempo. Não posso curar o inimigo. Triste. Não posso curar o inimigo. Não tem nada que paralisa, né? Acho que não vai dar tempo, droga. E tem... Pedia poder, né? Não tem nada que eu possa usar, né? Eu não lembro se dá pra pegar aquilo ali depois. Não vai dar, ó. Não vai dar. Só vai, acho que, mais dois turnos ainda pra... Pra coisar. Não tem mais tropa? Não. Chega mais tropa aí. Era pra mim ter trocado antes. Ah, não era pra ganhar ainda. Bem, gente, eu vou encerrar o episódio aqui, tá? Mas eu vou dar load e fazer... Fazer pegando todos os itens. Porque... Aquele item ali que precisa. Mas eu vou mostrar no vídeo, tá? Vou mostrar no vídeo aqui o que é aquele item. Fugiu. Fugiu. Pode correr. Sou realmente uma faia. É o maior velhote desse tribo. É o maior velhote desse tribo. É o fumar daquela fala, pica, não sei o quê, que você fez isso e aquilo. E depois... Depois... Ah, foda-se. Entra aí. O Eger foi um... Foi de teste. Aí a gente tem a revelação pra Jan. Que ele foi usado como um... Como um experimento, né? Que ele foi usado 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 como um experimento. 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 A gente vai ganhar mais uma gema da Jansen. Vamos ao Velho Asilo, com um feitiço poderoso de Heliquari. Segura agora. Acabem com ele, mas a gente vai acabar com ele no próximo episódio. Vou dar load, então vocês vão ver o que tem lá no lugar. Então eu já volto. Estamos aqui, agora eu usei o colo para vir mais rápido. Os itens que eu vou dropar aqui são aleatórios. Então eles podem mudar de uma gameplay para outra. Exceto eu acho que a lança, se não me engano. A lança e o machado é obrigatório. Nossa, deu um pouco a mais agora. Prontinho. E a gente vai me ensinando por aqui. A gente continua daqui a pouco. Falou, valeu. Até mais. Fui.